Lá do céu cai um lenço, rodadinho de ABC A do meio vem dizendo, nunca vai com você Lá no céu tem três estrelas, todas três encarreirada Uma em minha, outra é sua, outra é do meu namorado O tempo que eu te amava, saltava cerca de espinho Hoje eu pago dinheiro, pra não ver o teu focinho Obrigado